Vocês vão me entregar, então, é isso, João Filho, é me entregar. É isso que vocês querem me entregar. Entregar o quê que eu escutei aí? Entregar o quê? Ô, Mário, é só, amarra é a mesma coisa que era... Pizza. Entregar pizza. Ah, não, não tô podendo. Eu vou querer uma facção. Tá sem dinheiro? Te emprego. Não, sem dente mesmo. Vem aqui se saiu mais um, vê. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Binar agora. Foi, nossa, mulher trambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Serei eu, mestre? Quem é? Eu não sei, ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu buei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma aqui só no esôfago pra dar aquele apagão. Pum! Quando ela apagou, foi. Meu Deus, e ela passa bem? Não sei, que eu perguntei. Binar, tá bem? Silêncio. Não, não, não. É, eu não tô, mulher. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Não é necessário estar na minha casa. Violência da senhora sim. É violência? Só ver violência? Senhora é uma fascista violência. Então não me peça na violência. Não me peça na violência. Não me peça na violência. Não me peça, senhor. Não me peça no pé, mas você acabou de barato. Tô de louco. Vai, vai, vai. É maluco. Ei, a gente tô falada pra lá, porra. Eu, mãe. Sai. Agora tu me mete no pé. Meu Deus. Vai, mete o pé. Já meteu o que me meter no meu filho, porra. Tu não precisa disso? Ah, pra porra. Mãe, ele fica me batendo muito, mãe. Vai denunciar, hein? Tem que denunciar na Maria da Penha. Ah, porra. Ele batia nele. É absurdo, mãe. É absurdo mesmo. Acabou. Cara de homem aqui dentro, hein? Ah. Porra. Ai, mensagem. Perininho. Sasha, acho que é um áudio da Biná. É da mãe Biná. Ela não morreu, então. Ela não morreu. Só escutar, só um instantinho. Áudio longo, né? Ela disse, cuidado com a encruzilhada. Com esse tempo todo, agora é isso? É porque ela tem uma entidade que fala enrolado. Entendi. Ela não vale nada, né, mãe? Não vale nada. Essa mulher não vale o preço da vela. Quem? Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, você quer arrepiar. Eu quero fazer um recalho pra vocês. Eu vou te dar um recalho que eu quero falar. Que o sofá vai chegar nessa comunidade amanhã. Eu queria pedir, inclusive, uma caridade pra vocês. Se vocês conseguem, uma fonodióloga pra mim. Porque eles não estão entendendo nada do que eu estou falando do nosso lado. Aqui a gente entende bem pouco. Você escutou? Saiu. Ô, Marraia. Você escutou muito bem o que o Patorino falou. Eu escutei. O sofá chega amanhã. Eu não sou surda. Tchau.